Num terreno de 9 mil metros quadrados, há quase um mês começou a ser levantada a nova creche do Jardim Pacaembu. O prédio terá 1.100 metros quadrados de área construída e capacidade para 120 alunos. De acordo com o secretário municipal de obras, o projeto da escola foi elaborado pelo governo federal por meio do programa Pró-Infância. A prefeitura entrou com o terreno, essa parte do muro de Arrime, a terraplanagem, ficou por conta da prefeitura, que é um custo de aproximadamente 340 mil reais e o governo federal vai executar a obra da creche. Atualmente são 30 creches na rede municipal de ensino, a maioria com atendimento em período integral. Estão matriculados aproximadamente 6 mil alunos de até 3 anos de idade. Segundo o secretário municipal de educação, quase 1.700 dos alunos das creches são atendidos em escolas conveniadas e entidades contratadas pela prefeitura. A unidade em construção no Jardim Pacaembu é a primeira de 5 creches que Jundiaí vai ganhar. Nós temos 5 creches já com projetos prontos, algumas como esta iniciando a obra, com governo de estado, com governo federal e com a Caixa Econômica Federal. Então são alguns convênios que a gente firmou para a construção dessas 5 creches em vários pontos da cidade. E a gente firmou para a construção dessas 5 creches que Jundiaí vai ganhar.